Música Lhe é irakneja, todos os presidentes do Conselho Fiscal Corka, Amuzi Magno, e o programa Grande Entrevista e Estúdio 2, a GEMEM, Bebora Dilicatac, Estatuto da Organização Corka, ela foi espaço para o membro Cira, Rodilor e Arte Marciais, ato inclina-an e repartido. Individu ainda, ia iha nui, ia inclui para o partido, nem nian. Lá, os nia lori fali Arte Marciais, mak lá o bá. Mas, da lá, uma liderança Arte Marciais, mak iha nabá. Sempre, ema, kesima com a Arte Marciais. Ida nem a problema, ida bá amiz, sempre ha soro. Mas, bem, a minha estatuto, hakira, claro. Então, eu disse que o artimar-seais incluiu os partidos, não é o artimar-seais. O problema artimar-seais não é o problema. Eu agradeço pelo serviço, mas não é o problema. Eu agradeço pelo serviço, mas eu agradeço pelo artimar-seais. Eu agradeço pelo serviço, mas eu agradeço pelo serviço. Eu agradeço pelo serviço, mas eu agradeço pelo serviço. E o gestor executivo IKS, Samuel Guterres, é o IKS, que é o identico do PUDD. O estatuto é o que a organização do Estado, que é o fundação do estatuto, é o fundador para a organização do IKS que envolvem direita e indireita. Então, a organização é o fundador. E o artigo 3 prevê o artigo 4. Então, a organização é o artigo. O artigo que a organização é o Instituto do IKS que envolvem com os partidos políticos. É o artigo que o artigo está em maio, e o artigo também é a organização. no nível organizacional, já estava no estatuto. Assim, agora eu estou me dizendo que, claro, quando eu sou presidente do IKES, Dr. Silvestre, ele estava no presidente. Isso é automaticamente o que aconteceu. Ele se deu a conseguir uma oportunidade para o presidente da escola de partidos. Então, ele estava me dizendo que... Nós temos Conselheiro PSHT, Ambrosio Schmau, que o PSHT não inclui o partido, mas também os membros não inclui qualquer partido. Então, se fornirmos em todos os membros, mas as outras pessoas não inclui. Então, os membros não inclui os membros. O que significa que os membros não inclui as organizações. Eles não inclui os membros em que os membros estão sendo um partido. E a Bíblia, presidente Cram, Fernando da Costa, até tem existência Cram, atodorema a minha intenção da eleição. A preocupação pública não é, mas tem razão. Tem razão também. Primeiro, em cada eleição, sempre que o partido político sempre ataca mal, ele também tem recumprido o passado, a história na Cucunha passado. Então, ele tem que ter recumprido nesse IPT. Talvez, o volume do Biden começa menos. Então, agora, eu não falo de cada eleição, mas tem essa preocupação, porque tem essa preocupação que ele fomenta o problema. A importância da sua presença Cram e da partida é que você continua a manter a atenção da eleição. A arte marcial, sim, já não é problema, mas a arte marcial tem que ter a atenção da eleição. A eleição parlamentar tem que ter a atenção da eleição. Hoje, não é, eleição é bem-lau dia. A eleição é bem-lau dia. A eleição parlamentar, Equipa Cobertura, Gêmen.